Quando quer ver ou quer ser eu, que nem precisa ir pra lá Vem, 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 vem com você E você vai gravar, se vai, 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 vai E dessa vida nada se leva, e do fim que o mundo te espera O amor que me ama soltar, vai, 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 vai O nosso sangue valeu, o amor da sua vida soubeu E tudo que eu vou já ser, que nem precisa ir pra lá O nosso sangue valeu, o amor da sua vida soubeu E tudo que eu vou já ser, que nem precisa ir pra lá Vem, vem, vem com você E todo mundo te espera vão ganhar E aí E aí E aí E aí E aí